É treta, é babado, é polêmica e tem nome pra fazenda. Vem comigo, eu vou te contar todos os detalhes e muito mais agora. Pega a pipoca, porque tá babado. Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliana Nogueira e esse é o canal Já Contei. Cheguei chegando com mais um vídeo babadeiro recheado de muita informação. Tudo que tá rolando na internet, tudo que é assunto no mundo dos famosos, você vai ficar sabendo agora. Então já deixa o seu like, porque ele é super importante. Faça a diferença e já se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito pra não perder nenhum lance, tá? É só clicar em inscrever-se aqui embaixo, ativa as notificações e daí pronto, você não perde nada, fechou? Pois fechou muito que bem, deixa eu te contar. Tamo em quê? Junho, 15 de junho. Tá, tô pronta já, tô pronta. Carelli, dá teu nome. E aí já começaram a circular alguns nomes e um desses nomes seria de Carol Menezes. Ela teria aceitado o convite da Record pra participar da Fazenda 15. Essas informações seriam do Gabriel Perline, tá? O lance é o seguinte, minha gente. Ela já foi chamada no ano passado, a gente achou que ela ia entrar e ela não entrou. Será que agora vai ser a vez dela? O dia, né? Lembra que ela fez vários barraco lá? Jogou água na Brenda. A Brenda jogou água nela? Não sei. Sei que foi um barraco bom. Ela é boa. Eu gosto. Ela é a esposa do Mumuzinho. Babado, né? Bom, outro nome que começou a circular por aí é do ex-maído da Simaria Mendes, o Vicente. Ele concedeu uma entrevista exclusiva pro Fofocalizando hoje à tarde, quinta-feira, dia 15, e confirmou que foi sim sondado pra participar da edição da Fazenda, que vai vir aí da Fazenda 15. conforme já tinha sido noticiado pelo leodias.com, tá? Segundo o Vicente, o convite foi feito, mas no momento ele optou por se dedicar exclusivamente ao processo na justiça pra voltar a ter contato com os filhos dele, né? Que é fruto desse relacionamento com a Simaria. Ele disse assim, ó, minha prioridade continua sendo e será resolver minha situação com os meus filhos. Agradeço muito o interesse dos realities das TVs do Brasil, mas enquanto isso não acontecer, no caso dele voltar a falar com os filhos, ele não consegue pensar em outra coisa pra levar em paralelo a isso, porque a prioridade dele nesse momento são os filhos, tá? Ele confirmou que sim recebeu essa mensagem, mas parece ser um convite aberto, né? Não parece ser um convite aberto, foi o que ele disse. Porque ele disse também que não é muito a praia dele, que ele não sabe muito bem como é que funcionam essas coisas na TV, mas que sim, ele recebeu uma mensagem falando dessa possibilidade, se ele queria fazer uma entrevista e seria no final do ano. Mas da forma que as coisas estão acontecendo, né? Ele disse que os tempos da justiça não são tão rápidos, então que ele não poderia ir. Ainda na entrevista ao vivo no Fofocalizando, o Vicente falou que nunca teve o desejo de ser famoso, mas que atualmente vê a única saída pra que os seus filhos, né, vejam ele, enfim. Que ele agora... Quem sabe? Ele disse assim, eu não tenho nenhuma vontade. Mas veja bem, quando você chega num ponto de não ter escolha, eu falei pro Léo, no caso o Dias, né? Fui sincero com ele, esse mundo da fama nunca me atraiu, não é uma coisa que eu almejo, não é um intuito meu, só que eu não tenho muita saída, é a única forma pra que os meus filhos futuramente saibam que eu estou de alguma forma presente pra que eles me vejam. Foi o que ele disse. Então não teremos ele na... Não teremos Vicente na fazenda, tá? Mas teve um outro nome que apareceu, e seria de quem? De Wendy Tavares. Quem é Wendy Tavares? De acordo com o Desembucha Online, ela tá confirmada na fazenda 15, e ela é o quê? Ah, Wendy. Ponycat. Na vaga de Ponycat. Ela tava disputando a vaga com outras Ponycats, porque sempre tem a cota da Ponycat, né? A gente sabe disso. O cara ali gosta do negocinho assim, tá? E a produção bateu o martelo e fechou a cota a ex-Ponycat com ela, segundo o Desembucha Online. Será que esse nome vai se confirmar? Tô gostando já de ver essas coisas aí da fazenda acontecendo. Julho? A gente tem julho inteiro, agosto inteiro, e setembro um pedaço. Ainda tem um tempinho aí, né? Mas vamos ver. Gostei. Acho que vai ser divertido. Bom, mas bora falar de polêmica. A Antônia Fontenelle foi assunto nas redes sociais na tarde de hoje. Isso porque ela disse que o carro popular não deveria existir, porque as pessoas pobres não têm direito pra pagar as despesas e deveriam andar de ônibus, né? Nesse, né, ela tava participando de uma live, ela é sempre muito polêmica, e ela disse que o ideal seria que tivesse um transporte público de qualidade e não o acesso a carro popular fosse facilitado. Que ela acredita que se o transporte público fosse de qualidade, até ela usaria conforme acontece em países desenvolvidos. E aí ela falou que gostaria que o governo se empenhasse mais no transporte público do que facilitar a compra de carros populares. Rendeu treta e polêmica. O que você acha? Me conta aqui nos comentários porque eu quero saber. Tá. Bom, outra história que veio à tona de acordo com o Metrópolis, né, e que viralizou muito na tarde dessa quinta-feira, tem a ver com publicidades feitas para o governo Bolsonaro. Isso porque o Metrópolis contou que em 2019, o governo Bolsonaro, na época, claro, desembolsou 449 mil reais para 10 influenciadoras participarem de uma campanha publicitária voltada para os stories do Instagram, né, que é ali 24 horas. É o storyzinho 24 horas. As influenciadoras publicaram ao todo 55 stories dos seus perfis e a campanha foi desenvolvida em novembro de 2019 e tinha como foco o enfrentamento à violência contra a mulher, tá? Os stories, a gente sabe que dura, né, só 24 horas, aí elas fazem ali, a pessoa pode botar no perfil e tal, mas é aquilo, é uns 15 segundos, um minuto, é a pública aquela que a gente está acostumado a ver, né? O nome das influenciadoras, os valores pagos a cada uma e o número de publicações foram obtidos pela coluna do Metrópolis pela Lei de Acesso à Informação. Na resposta à solicitação, a Secretaria de Comunicação Social, a SECOM, disse que 48 stories não estão mais ativos nos perfis das influenciadoras pagas pelo governo Bolsonaro. A Nina Secrets foi a única a manter as publicações no perfil dela, segundo a SECOM. E aí eles trouxeram a lista completa, né? A Andressa Suíta, que é casada com o Gustavo Lima, Thaís Versosa, que é casada com o Teló, a Chantal, a Flávia Pavanelli, a Mari Maria, todas essas participaram dessa ação publicitária, tá? A Andressa Suíta é apoiadora do Bolsonaro, usou o Instagram, inclusive, para declarar voto, né? No primeiro turno da eleição, né? Da última eleição. Já a Fabiola Mello, que é uma influenciadora cristã, disse também que votou no Bolsonaro em 2018 e também participou dessa campanha. A Thaís Versosa recebeu 92 mil reais para publicar nos stories, a Flávia Pavanelli 42 mil e 900 para publicar quatro stories no Instagram e dois posts no Twitter, a Mariana Felício, Mariana Felício deve estar pistola. Deve estar. Por quê? Uma recebeu 90 e tanto, a outra não sei quanto, lá 40 e pouco. e a Mariana Felício 5 mil e 900 para publicar sete stories. Ela deve estar chateada, porque ela olhou um dos outros e falou meus amigos, cobrei só isso. A Mari Maria recebeu 48 mil e 600 reais para publicar quatro stories no Instagram e um vídeo no YouTube, tá? Já a Chantal, né, recebeu 28 mil e 600 para publicar sete stories no Instagram e a Andressa Suíta 70 mil para sete stories no Instagram também. A Ju Góis recebeu 18 mil e 750 reais também por esses sete stories e a Fabiola Mello 42 mil e 900 para publicar um stories no Instagram e um vídeo no YouTube. A Tassel Colea também participou dessa ação, recebeu 64 mil e 300 para quatro stories no Instagram e um vídeo no YouTube e a Nina Secrets recebeu 35 mil para postar os mesmos sete stories no Instagram. É claro que o Metrópolis procurou todas as influenciadoras citadas, né? A Thais Fersosa disse que aceitou o convite por ser uma campanha totalmente voltada para alertar sobre a violência contra a mulher e a quantia de 92 mil reais segundo a assessoria da Thais Fersosa é compatível com os valores cobrados por ela e eles disseram assim, ó A campanha não teve nenhuma relação com o partido político ou qualquer governante foi uma ação do governo federal para o Dia Internacional da Não Violência contra a Mulher A Chantal também pela assessoria dela disse que foi contratada como uma prestadora de serviços pela SECOM para uma campanha sem filiação político-partidária com foco no tema do enfrentamento da violência contra a mulher, tá? Que é um assunto pertinente que ela sempre defendeu Ela alega que recebeu 20 mil reais para publicar sete stories no Instagram E ainda disseram assim, ó Essa comunicação feita há quatro anos teve como objetivo influenciar mais mulheres a denunciarem abusos e maus-tratos por meio da campanha Você Tem Voz Não há razão para voltar neste assunto disse a Chantal por meio da sua assessoria, tá? As outras influenciadoras não retornaram o contato e eles disseram lá no Metrópolis que estão abertos caso que alguém queira falar Repercutiu, né? Babá Bom Outra história que também repercutiu muito e agora a gente tem mais um desfecho, né? Mas um desdobramento dessa história tem a ver com o Domine Depois do nome dele ganhar as redes sociais da repercussão por se envolver em uma briga num bar em Goiânia Goiás o André Augusto Ferreira Fontes que é o Domine se defendeu e pediu desculpas pelo momento de fúria que ele teve na última terça-feira, tá? Pra quem não lembra ele foi filmado agredindo o empresário Ailton Gomes e o advogado dele o Arthur E aí ele disse assim, ó Eu errei passei dos limites como ser humano O Domine que é sócio desse bar onde aconteceram as agressões ele disse que ele e outros donos do estabelecimento estavam tentando desfazer o negócio tinha 40 dias E depois que descobriram um suposto desvio de dinheiro no lugar e apropriação em débita as coisas começaram a ficar ainda mais tensas, tá? E aí o Domine deu a versão dele dos fatos E ele disse assim, ó Tô apenas aqui me desculpando e dando satisfação pra todos os meus seguidores Ele postou o vídeo mas depois já removeu E aí no vídeo ele falou que os sócios do bar foram roubados pelo Ailton, tá? Ele disse assim, ó Como não conseguimos fazer um acordo fomos até o bar pra poder pegar as coisas que nós compramos e amenizar o nosso prejuízo Durante essa ação a confusão aconteceu e estava armada Eles sabiam como me fazer perder a cabeça e conseguiram O Domine ainda se defendeu dizendo que quem conhece ele sabe que ele é uma pessoa do bem e que preza pela paz Ele disse assim, ó Não sou um agressor muito menos covarde mesmo estando errado eu tava defendendo me defendendo contra várias ameaças que eu recebi no ouvido pelo cara que eu bati Pra ele pro Domine, tá? A confusão foi planejada pelo Ailton Ele acha ainda, né que a Adriana de acordo com a mulher do Domine que é a Adriana o Ailton fazia ameaças no ouvido do Domine e daí as câmeras não pegaram Então por isso que ficou tudo ali do jeito pra deixar ele na pior entendeu? E ela disse assim, ó Ele estutilmente me marcou pras câmeras não pegarem e fez isso com o propósito de me tirar a estabilidade e me fazer passar dos limites de seu domine Sou um ser humano imperfeito cometo erros tenho falhas mas não posso ser condenado e julgado por um ato inconsequente que eu cometi numa situação que já tava me prejudicando havia mais de 30 anos Trapado, né? Bom, essa história vai render muito é claro que eu vou dar de olho vou te contar tudo isso e muito mais sempre aqui no Já Contei então pra você não perder nenhum lance meu anjo deixa o seu like aí ele é super importante e faz toda a diferença tá? Se inscreve pra não perder nadinha deixa o likezinho e amanhã eu tô de volta com mais um vídeo às 8h30 da manhã e a nossa live babá do meio-dia a programação completa espero amanhã até mais tchau, tchau e aí e aí e aí e aí